Maldito seja Tá porra, meu nobre Caralho, que isso, cara? Esse cara é muito bom, viu? Mano, de verdade, gente Que que tá acontecendo, cara? Cara, vocês não... Mano, vocês não tem noção Tipo, ele me matou E matou o cara que tava atrás da porta Gente do céu, que que é isso? Que o cara estiver vendo Ah, cara Cara, 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 cara Cara, cara, cara Cara, cara, cara Meu pirô, moleque Meu pirô, doidão Não tá chitando o meu saco Vocês dois Bande de desgraçado Nojento Olha esse cara, mano Quem que olha ali, gente? Quem olha ali, gente? O cara... Ah, não, não, não Meu pau, filho Mano, a moral O pulso tá doendo, velho 85 78, meia pico 85, então Ah, não, não, não Bomba foi desativada Falando que esse cara Tá esquisito, velho Olha a bomba Olha a bomba Esse cara tá estranho, viado Todo respeito, gente Não tem como um cara desse Porra, como é que ele... Tá ligado? Da onde ele tirou a infuminha, cara? Que fone é esse que eu quero? Todo respeito, mano Não tem como, velho Esse cara é muito bom, viado Não olhou pra tudo ou nada? Exatamente, cara E tipo, mesmo se eu tivesse pisado Tá ligado? A distância, cara Tipo, não dá pra ouvir, mas A gente vai vagabundo lá Que é sacanagem Caralho, velho Olha a bomba Caralho, velho Esse cara é incrível, mano Sou fã dele, papo reto Olha o small Missão bem sucedida Blacklist Olha o small Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Caralho, pulso, tá dando real, velho Maldito seja Que porra, meu nobre Caralho, que isso, cara? Caralho, esse cara é muito bom, velho Muito cheater esse bochecha Boa, meu filho Agora tá... o cara tá espancando, meu filho Mano, de verdade, gente O que que tá acontecendo, cara? Claudinho e bochecha, filho Olha isso Olha Gente Cara De verdade, tipo assim, mano Pode ser choruleu, tá ligado, mãe Esse... esse escapa peito aí não... não tá legal Não tá... não tô louco, não Cara Gente Eu não tô louco, velho Caralho, que que isso, cara? Tá com cara de fove, não é nem um boche Eu tô ligado, mano Tipo Olha o slow Olha a plantada no ar Olha o flash Nossa, eu vou chamar a atenção Porque eu tô mirado mesmo Cara Cês não... mano Cês não tem noção Tipo Ele me matou E matou o cara Que tava atrás da porta Cês... Gente do céu Que que é isso? Gente Que... Não, não Esse reprê eu vou ter que assistir Eu não tô louco Eu não tô louco Não é possível Muito obrigado pelo sub, ô negreiro Tamo junto, rei É, não é possível, cara Tá enxergando algo? Tá enxergando algo? Tá bem sucedida O que o cara estiver vendo? Ah Cá 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 Meu piru Moleque Meu piru Doidão Não tá chutando meu saco Vocês dois Bande de desgraçado Nojento Olha esse cara, mano Quem que olha ali, gente? Quem olha ali, gente? O cara... Ah Não, não, não Meu pau, filho Ainda tá perdendo de 5 a 2 ainda Dois nojentos Desgraçados Chitando Ah 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 Oh Pai wał part resigned Deix Mil Deix Lake R Hel Olha esse cara Mano, olha esses dois Cara O cara varou o moleque certo O cara varou o moleque certo